Concedei-nos, Senhor, a Vossa Igreja Fazei de Vossa Igreja, Senhor, um vivo e autêntico sinal de Vosso Reino e que ela sempre se empenhe no anúncio corajoso e criativo do Evangelho. Nós Vos pedimos Concedei-nos, Senhor, a Vossa Graça Fazei crescer em nossas comunidades o número de leigos e leigas comprometidos com as causas do Reino e com o serviço transformador que a Igreja tem a realizar no mundo, nós Vos pedimos Concedei-nos, Senhor, a Vossa Graça Que os jovens descubram em nossas comunidades um espaço acolhedor e capaz de fazê-los protagonistas de uma nova sociedade e uma Igreja fiel, seguidora de Jesus de Nazaré Nós Vos pedimos Concedei-nos, Senhor, a Vossa Graça